E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Everton Fronzó e eu tô muito feliz que vocês estão seguindo o nosso canal, né, amor? Querida, a Xuxa só se apresenta. Ela não apresenta aqui, sabe? A Mara Maravilha. Eu sou Henrique Maravilha, meu amor. Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Amiga, mulher, seja bem-vinda ao Pod. É pop. E agora a gente tá popíssimas, né? Ah, babadeira, gente. Porque a gente tá com um cenário novo. Tudo novo pra vocês. Porque a gente preparou aqui um programa, né, amor? Um podcast babadeiro. Olha, quando não vai ser babadeiro? As duas aqui, ó. Presenta o peito pra jogo. Gente, vamos pedir pra eles se inscreverem no nosso canal? Já era pra estar inscrito. Gente, se inscreve no nosso canal, pelo amor de Deus. Ativa o sininho de notificação. Os haters podem comentar que a gente também comenta, tá? Ah, é ótimo. O hater comenta porque engaja. Engaja. A gente faz errado aqui pra que você venha comentar. Gente, olha, não quero ouvir vocês. Muita conversa afiada, uma hora, uma hora e meia. Tem a gente na página de cortes. O Pod é Pop Cortes, pra vocês poderem curtir os melhores momentos das nossas entrevistas. Tem também a gente no Deezer, no Spotify, no TikTok, no Kawai. É só vocês colocarem o Pod é Pop. E também tem um novo quadro do nosso canal, que é o Giro do Pod é Pop. Né, amor? Conta pra eles. Giro, meu amor. A gente dá um giro pelas festas, pelas baladas. Por tudo que acontece na noite e no dia. Mais animado de São Paulo. E também podemos parciar por outras partes do Brasil. Também é só nos convidar. E aí a gente faz as entrevistas mais icônicas pra vocês. É, então se você aí tiver uma festa ou um evento e quer que a gente faça essa cobertura, entre em contato com a gente, que a gente vai negociar o Pix da Boneca pra gente poder ir aí, tá bom? Agora vamos fazer essa loura ficar quieta. E por favor, produção, solte a vinheta! E agora vocês... Da internet para você... O Pod é Pop! Ah, querida! Ele é muito pop! Ele é uma estrela! Ele é tudo de bom! E tudo de bom mesmo! É o nosso convidado de hoje! Ele que vem do interior de Santa Catarina. Então, olha, é uma guri, um guri... Ele é do lado da minha terra, tá bom? É! Ele fala penal! Serial! Ninguém sabe o que é isso! Vamos saber! Só quem é do Sul! E ele começou como impersonator da nossa rainha Xuxa, tá? Gente, por isso que eu já vim assim! Então, assim, ó... Um dos pioneiros a fazer... Tipo assim, um homem que fazia o impersonator da Xuxa. Mas a referência dele mesmo sempre foi as grandes estrelas. Como o Hebe, Mara Maravilha... A Joelma também! É, o que maravilha, Joelma... Então, as divas todas sempre foram a referência dele. O que trouxe um amor pela arte. Ator, apresentador, produtor, repórter... Faz cenegrafismo, faz de tudo! Olha, é uma pessoa que ela monta o programa dele! Me arrasou, gente! Olha, nas redes sociais, ele soma mais de 120 mil pessoas. Então, assim... É do seguro do quê? Ares com ascendente em leão. Então, gente... Então, ó, tá vendo? Não é um ariano também igual eu. Imagina! Então, imagina que vai sair fogo, querida! Será que vai sair fogo? Será? Gente, será que ele tá namorando? Vamos saber? E eu fiquei sabendo também que ele tem um segredo pra contar pra gente. Que ele nunca contou em nenhum lugar. Fique até o final pra saber os segredos de nosso convidado de hoje. Quem nós trouxemos aqui, amor? Rodrigo Apresentador! Que maravilha! Obrigado! Maravilha, maravilha! Mara, maravilha! Xuxavilha, xuxavilha, xuxavilhosa! Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. A gente amou que você topou o nosso convite. Ah, eu que tô feliz. Eu assisto vocês, eu acompanho. Porque tem uma galera que vem aqui que eu amo, que meus amigos já vieram aqui. E aí, eu tava sempre assistindo porque eu gostava do cenário colorido. Será que eles não vão me chamar não, gente? Eu acho que eu vou. Imagina! E aí, eu tô aqui hoje, tô muito feliz pelo convite. E olha que pra você, gostar do cenário, ele entende, tá? Porque no programa dele, ele faz, dá iluminação. É que nem aqui, que nem eu. Ele é o Henrique, mas eu acho que é coisa do Ariano, né? A gente não sabe, a gente olha assim, a gente fala assim. Eu sei fazer melhor, vou fazer melhor. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. É eu em pessoa, deixa que eu faço. Eu não acredito que ninguém vai fazer melhor que eu. E a gente monta, a gente se mete a cara, a gente não tem vergonha. A gente até ofende as pessoas. Da forma de falar. Da forma de, de repente, se achar autossuficiente demais. E as pessoas querem te ajudar e você fala. Não, deixa que eu faço. Aí é sua make, deixa que eu faço. Tá, aí é, deixa que eu vou. Então, é tudo a gente, assim, né? É, eu sou muito mesmo, eu sou isso. Pergunta pro Everton, tipo assim. Não, 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 nem se mete aqui, não entra. Eu prefiro, tipo, passar trabalho. De pendurar o negócio sozinho, martelado. Do que ter alguém do meu lado, às vezes, que vai pra mim, não vai atrapalhar. No ano passado, no cenário do ano passado, eu tinha a logo do programa pendurada no cenário. E ela ficava, às vezes, um pouquinho torta. Eu sei o que é isso. E ela ficava um pouquinho pra lá. E aí, enquanto eu não arrumava a logo, eu não começava a gravar. Então, às vezes, eu demorava, assim, uns 30, 40 minutos arrumando a logo reta. Pra eu poder começar. E é isso, né? A gente também tá aqui, ainda, que a amiga é mulher, arrumando algumas coisas, tá? Então, às vezes, teve uns episódios anteriores, você vai ver uma televisão, às vezes, falhando um pouquinho. O áudio não tava tão bom. Agora, nós estamos deixando tudo redondo. Porque também você vai aprendendo com os erros durante o programa, não vai? Você não vai vendo? É, eu aprendo muito fazendo. Sim. Produzindo, botando realmente a mão na massa e tentando ser diferente, né? Eu acho que a minha grande busca é essa, ser diferente do que já tem. Porque as pessoas falam, por exemplo, ah, mas ele faz o cenário dele de papelão. Esse é o meu trunfo. Claro. Se tivesse uma máquina saindo fumaça e um painel de LED, era só mais um. É, certíssimo. Mas esse é o diferencial, tem que fazer uma coisa diferente que ninguém tá fazendo, né? Eu faço as caixinhas, o povo adora. Sim. Tem gente que odeia também. Mas sabia que esse odiar também traz a mídia, né? Tipo assim, vai ter o comentário, vai falar, ai, mas tá mal feito, tô vendo não sei o quê. É provocativo mesmo. Ai, não. Faça melhor, vem aqui no meu lugar e construa tudo do zero como eu tô fazendo. É, mais ou menos isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você veio do interior de Santa Catarina. Eu sei o que é Santa Catarina, né? Do interior não, eu nasci no oeste. No oeste, é. No oeste, na serra. Sim. No frio. Sim. E aí eu fui pra Balneário Camboriú no litoral. Quantos anos você tinha? Eu tinha dois pra três anos. Quando você foi pra Balneário Camboriú? Ah, ainda fui pra Balneário. Tô lá há trinta e poucos anos. Ah, já moro lá faz tempo. Ai, Balneário é uma delícia, né? Ai, eu amo. É o meu cantinho no mundo, né? Sim. Gosto muito. Gosto. Apesar que tem umas coisinhas que eu não concordo, mas… E me diz uma coisa, como que era você na escola? Rodrigo na escola, era um menino estudioso? Como que era o seu trabalho de envelhecer os melhores? É. Porque eu… Sério, o meu era os mais criativos. Eu sempre fui muito… Ah, não, criativo eu sempre fui. Sempre fui uma bicha criativa. Agora, eu não fui o melhor aluno. Eu era do fundão, eu era… O bagunceiro. Não bagunceiro, mas eu era subversivo. Batia de frente com a professora, quando eu não tava afim. E eu sempre fui muito, por exemplo, assim… De ser artista, chamar atenção, tá? Então… O que você fazia? Ah, o show. Eu dava close já. Eu barbarizava, desde que eu comentava novela com as amigas. Eu falava disso, falava daquilo. Levava os meus recortes de xuxa pra elas verem. Então, isso tirava a atenção da aula todinha, né? Tá, mas vamos lá. Então, você já… Como que você se descobriu menino gay? Desde criança? Como que foi isso? Ah, eu acho que… Desde que eu nasci. Desde que você nasceu. É, porque não teve essa coisa. As pessoas falam, quando é que você descobriu? Nunca teve coberto? Nunca teve coberto. Ah, sempre foi um menino mais, assim, afeminado, gostando mais dessa parte. Sempre gostei. Nunca ficou com uma pô? De jeito nenhum. Passado. Deus me liga. Se um dia você me vê agarrado com uma mulher, joga água bem. Ah, certo, porque aí é babado. Alguma coisa aconteceu. Joga água, faz algum negócio que é briga. Mas me diz uma coisa. Então, criança já fazia essa barbarizava na escola. Já gostava de imitar Xuxa, imitava Hebe, imitava Mara, imitava Angélica, botava pinta na perna. Sério? Aí meio chiquititas, imitava chiquititas. Mas chegava a ir pra palco na escola com isso? Ia pro palco. Olha, abusadíssimo! Aí veio o Carla Pérez, eu ia lá. Um dia a diretora me mandou embora. Disse, não pode fazer esse tipo de coreografia. Porque eu peguei a garrafa da minha lancheira e comecei a dançar a boquinha da garrafa. E eu não entendi o que era aquilo. É, mas a gente era criança também, né? Eu não tinha uma conotação sexual daqui hoje. Hoje eu sei o que queria dizer a garrafa. Mas naquela época, era só a coreografia. Então eu fui mandado pra casa aquele dia. Mas é que os anos 80 eram... Eu falo que eram pornográficos, né? A gente não tinha... É, 80, 90, a gente... Eram pornográficos, basicamente. A gente via a televisão de banheiro do Gugu. Adorava tudo aqui. Mas então era a nossa referência. Mas também não tinha conotação sexual pra gente, né? É que se a gente volta pra ver... É babado. Hoje ia ser babado. A própria Juxa, a própria Angélica. Elas eram mulheres que eram sexualizadas, né? Muito, muito sexualizadas. Só que a gente vê elas como divas. Exato. É, porque pra época era assim, né? Não pegava tanto como tá pegando agora. Você acha que mudou... Não, pegava, eu acho que pegava. Só que a gente era inocente e os nossos pais eram maliciosos. Porque os pais assistiam com outra conotação. É que eu acho que o adulto é malicioso. É. Hoje eu vendo vídeos da banheira do Gugu, por exemplo. Que vocês usaram como exemplo. Eu vejo os caras excitados. Que na época eu não via. Tem isso, tem isso também. Tem, amor. Tem aquela sunga marcando... Era babadeiro, era. O Vavá, tem um vídeo do Vavá super excitado. Tem vídeo de quem mais? Alexandre Frota. Um monte. Mas era o que... Então, a gente não tinha essa malícia. Mas quem tava por detrás? Manjando rola com sete anos. Que é isso, gente. A gente via a Carla Pérez. A gente via as meninas dançando, tudo. A tiazinha que eu adorava, Suzana Alves. Maravadeira. Meu sonho é conhecer ela. É? A minha diva, assim, de pré-adolescência foi ela. Antes da Xuxa, inclusive. Olha só! Olha que legal. Agora ela é evangélica. Acho que ela não me receberia pra uma entrevista. Que eu adoraria que ela me desse uma entrevista. Mas ela jamais me daria. Mas eu adoro ela, viu? Por que não? Ai, quem sabe? Com outro ponto. Suzana Alves, aí, olha. O convite tá feito pelo Rodrigo. Por que não, né? Queremos Suzana com o Rodrigo. Hashtag Suzana com o Rodrigo. Ah, eu acho que eu morro. É? Eu adoro ela. É? Até hoje, eu tenho as duas playboys dela. Sim. Até hoje, as páginas não são coladas. Porque eu nunca me masturbei olhando pra mulher nenhuma. Já falando por aí. Não, eu nunca tive esse olhar de tesão. De olhar, de achar, de querer. Não. Eu olhava pra copiar as poses. Ai, que fato! E até hoje, eu faço as poses das playboys da Suzana. Pras minhas fotos. Ai, passado! E agora, quando eu vou pra Curitiba, no começo de abril, fazer as fotos pros meus 35 anos. E eu vou me inspirar numa das playboys dela. Olha! Mas vem algo assim também mais sensual. Mais tiazinha? Não mostrando, né? Nada. Mas eu vim com algo mais sensual aí, junto nas fotos. Uma coisa de mascarada. É, pode ser também. Eu acho. Vai ter que ter uma referência ali. Pelo menos uma fotinho de referência. Eu gosto muito da Suzana Alves. Ai, que maravilha. O legal também é que ela mudou muito o público dela, né? Ela se tornou atriz, né? Fez novela na Record. E se repaginou. E é isso, né? Eu acho que se atualizou. Acho que pra aquela época, ela foi o point, né? Mas depois não teve mais. E aí se atualizou. E eu peguei toda essa galera. Sério? Toda assim, peguei toda a época de tiazinha, de Carla Pérez, de feiticeira. Lembra da feiticeira? Lembro. Ganto! A gente é mais velho que você. Eita, toda essa galera. Maricona, gente. Aí eu, quando veio Kelly Key, parei. Aí eu, alô. Chega. Chega, vai Kelly Key. E eu queria te falar. E você sempre foi, então, muito artístico. E no sul não tem muita abertura artística, né? A gente sabe. Eu com seis anos na escola falava que eu queria ir no programa da Hebe. Me mandaram pro psicólogo. Mentira. Foi. O que aconteceu? Aconteceu que eu tava um dia... Era um dia muito frio. Você sabe que no sul é frio. A professora faz o que com a gente? Põe a gente na quadra, sentado no sol, pra esquentar. Ah, tá. Já aconteceu isso com você? Sim, claro. Lá no sul é comum as professoras levar a gente quando tem sol pra sentar, pra secar, não, pra... Pra esquentar um pouquinho. Pra esquentar um pouquinho. E aí a professora aqui com uma pilha de caderninho corrigindo, com o óclinho dela que é assim, e aí nós sentadinhos ali. Todo mundo falando. Ai, o meu sonho é ir pra Disney. Ah, porque o meu sonho é ir no Beto Carreiro. Ah, porque o meu sonho é ir não sei aonde. E eu disse, você sabe que o meu sonho é ir no programa da Hebe, né? Eu falei pras crianças. Eu tinha seis anos, sete anos. A professora fez assim com óculos, olhou pra mim. Esse cara tá louco, esse menino. Esse menino tem um problema. Mas ela quietinha, foi, chamaram minha mãe. Olha, ele tá delirando, tá dizendo que vai na Hebe. Ah. Mas ele não tá assistindo TV demais? Ele disse que vai ser apresentador, que ele vai conhecer a Hebe, que não sei o quê. Acho que tem que tirar um pouco a TV dele. Entendi. Ah, tiraram. Então assim, eu fui considerado maluco, doido, porque eu queria conhecer a Hebe. Eu também já fui no programa da Hebe. Eu vi que você foi também, a gente vai falar disso. Você foi muito sozinho na infância? Eu fui muito sozinho e sou muito sozinho até hoje. Eu não tenho amigos. Até a produção pediu, ah, passa alguns contatos de amigos. Eu não tenho amigos. É muito pouco. Sabe aquela coisa que a minha mãe fala? Os meus amigos eu conto nos dedos de uma mão, só ainda sobra dedo. Nossa, você é bem seleto pra ter amizades. É, porque na infância, por exemplo, eu não tinha amigos que quisessem brincar comigo das brincadeiras que eu gostava. Você não me conheceu. É, e era tão perto de uma ideia. É, tá vendo? Eu ia pra uma olhada pra essa férias. É, a gente nunca se encontrou. Eu gostava de brincar de programa de TV. Eu também era desse jeito. Eu gostava de brincar de novela mexicana. Eu gostava de brincar que eu sorteava cartas do Silvio Santos. Ai, bafo. E aí, que criança que gosta disso? Ninguém. Ah, eu era essa criança viada também. Pra você ter ideia, eu fiz a Priscila da TV Colosso na minha escola. Fiz meu pai comprar um casaco de pé de botar pelúcia. E eu fui a Priscila. Não fui o JF, nem nada. Eu fui a Priscila, querida. E aí, eu me criei, assim, sem amigos, brincando sozinho das coisas que eu gostava de brincar. E estou brincando até hoje. Se inscrevam no meu canal. Ah lá, já dá uma roupa. Não, brincando não. Hoje se tornou uma profissão, né? Pra você. Ah, mas não pode falar isso não. Porque as pessoas... Tem gente que não considera isso trabalho, não. Como não? Deixa as gay pra lá. Não considera trabalho, não considera carreira. Então, eu nem falo mais que é carreira, nem trabalho. Por que não? Eu digo que é o meu momento de alegria. O meu momento de alegria é toda semana. Agora é duas vezes por semana o meu programa. Vocês viram? E eu acho que tem que ser mais também. Porque você acha que o YouTube... Ah, não dou conta. Ah, não. Vamos ficar só na segunda e na sexta. Quantas horas são de programa? Não, é 20 minutos de programa de arte, né? Assim, é editado, 20 minutos. Mas pra esses 20 minutos de programa ir pro ar, são dois quadros diferentes por semana. São duas cabeças gravadas diferentes por semana. E você pensa, então, aí, quatro looks, quatro maquiagens, quatro penteados, quatro sapatos. Não, é muita coisa. Porque não entrega pouca coisa. A gente sabe como é que é. Camarinha ali com um monte de coisa. E vai inventando. Uma hora pega a peruca da Rapunzel, outra hora pega não sei o quê. Por sorte, a gente tem um acervo grande de... Porque a gente tem uma empresa de personagem. Pois é, eu adoro. Então, salva, né? Eu quero conhecer todos os personagens. Vou te mostrar. Vou te mostrar depois, no final. Mas aí, me conta. Pra trabalhar, o que você já trabalhou? Então, eu... Fiquei realmente, assim, fazendo a Xuxa. Foi a primeira coisa que você fez? Foi a primeira e deu muita grana. Olha! Com quantos anos você faz esse impersonator da Xuxa? Que foi revolucionário. Foi na escola. Tá. Na escola. A mesma escola que me chamou de doido foi a escola que me abriram as portas, assim. Olha! Só que foi uma outra professora. Tá. Essa professora lá, do Prezinho, tinha uma visão errada da coisa. Retrógrada. A minha professora da terceira e quarta série... Aliás, você falou de penal. Penal é estojo, né? É, penal é estojo. A gente guarda a caneta, não sei o quê. É só a gente lá que fala penal. Penal chama? Guria, guria, penal. Pega teu penal. Fecha teu penal, é isso? Capilé, né? Capilé, é lá. É capilé, né? A groselha é capilé. Tem um nome que eles chamam lá, que é diferente. O capilé da groselha. É capilé, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, isso lá na quarta, quinta série, a professora já sabia da minha paixão pela Xuxa. Sim. E me botou no palquinho pra dançar, animar uma festa de dia da criança na escola. E foi tão legal, foi tão assim, um magnetismo tão legal das crianças comigo, que era ainda uma criança, um pré-adolescente ali, que a diretora no final me pagou 30 reais. Olha! 30 reais há 22 anos atrás. Era babado. Você enchia um carrinho de supermercado. Sim. Só que a diretora, ela abriu a carteira, ela pegou o que ela tinha, era 30 reais, assim. Ah, pega aí, ó, pra você, pelo show de hoje. Já chamou de show, e aí ali eu comecei. Aí valorizou o trabalho. Sabe como é que foi que eu fui pras outras escolas? Mas como é que foi a roupa criada nesse momento? Então, eu fui de palhacinho. Eu tenho a foto aqui, aliás, eu trouxe pra vocês. Conta o meu almanac. Olha! Tá com o nome. Tá com o nome? É, Vertão. É eu. Olha, tem dedicatório. Ai, gente, um artista de verdade. Pra você, o Henrique. Henrique, olha. Aqui, Henrique sem H, né? Vamos mostrar no meio aqui, ó. Aqui no meio. Ah, não, mas já pega a nossa câmera nossa aqui, pra pegar a melhor aqui. Olha isso, gente. Diário de Rodrigo. Apresentador. Que lindo, Rodrigo. E aí tem toda a minha trajetória. E essa é a foto do meu primeiro show. Ah, ali, ó. Aqui, ó. Tipo, olha assim. Olha aqui, gente, ó. Tá aqui. Depois a gente vê pra colocar essas fotos. Tem essas fotos no teu Instagram? Algumas tem. Algumas coisas tem. É, nem todas. Ai, Bracen, as crianças que legal. E aí, como é que eu fui pras outras escolas? Como é que bombou o negócio? Porque eu era um menino que dançava as músicas da Xuxa. Tá. Eu era engraçadinho. E aí, as professoras que davam aula na minha escola, davam aula em outras escolas também. O que a gente vai fazer pras crianças nesse Natal, nessa Páscoa, nesse Dia da Criança? E aí, você já se tornou uma atração na escola. Aí, as professoras diziam, olha, lá na escola onde eu dou aula, tem um menino, assim, que faz dança as músicas da Xuxa, é uma graça. Todo mundo gosta, todo mundo dança com ele. Vamos chamar ele. E assim começou. Eu animei festa de criança dos meus 13 aos meus 23 anos. Olha só! E ganhei, assim, muito bem na época. É o que a gente faz hoje. Toda semana tinha. Aí, era aniversário. Mas você ia de palhacinho, sem? Não, cover, olha aqui, ó. Cover, aí eu já fazia o cover. Belíssimo! Olha aqui. Passada, menina. Olha aí, ó. Olha aqui, querido, entregando no look branco. Pega! É, mas você fazia uma questão cover aqui, né? Tipo assim, mas era você mesmo. Você não forçava uma imagem feminina. Você usava um look muito extravagante. E eu também não era aquela Xuxa caricata, de bota e chuquinha. Eu era a Xuxa atual. Então assim, a Xuxa do só para baixinhos e tal, né? A Xuxa mais atualizada. Isso, a Xuxa que as crianças da época gostavam, né? E aí você contava história, como que era esse chora? Eu fazia tudo. Tudo que precisasse fazer no show. Às vezes, por exemplo, tinha criança que era... Surdo. Surdo e mudo. Então eu tinha que ter a coreografia pra eles. Eu fazia... Hoje eu sei a linguagem dos sinais por causa disso. Tinha crianças evangélicas. Então a diretora dizia, olha, tem criança evangélica. O pai não deixa a Xuxa, porque a Xuxa é do diabo. Na cabeça deles. Então não tem como você colocar, assim, um Aline Barros infantil. Que tem as músicas da Aline Barros infantil. Vamos botar. Eu botava a música da Aline Barros. Se adaptava, então. Você, na verdade, era um animador de festas. Animador de festas. Basicamente era isso. Que é o que a gente faz. Aí eu fazia play-ground shoppings. Eu ia... Chegada de Papai Noel. E você já passou algum perrengue com essas crianças? Que você sabe que criança é babado, né? Que criança destrói a gente, né? Já, já passei muito. Por exemplo, eu sempre tive muito cabelo. Então as crianças achavam que era peruca. E puxava pra arrancar a peruca e não arrancava. Porque era o meu cabelo doía pra caramba. Babado. Puxava a roupa. E gente, às vezes que... Maltratava, chutava, fazer alguma coisa assim? Não? Porque tem umas que chutam nossos bonecos. O que que eles vêm nesse boneco pra chutar? Mas ele não tava de boneco, né? Ah, não. Mas sabe o que que é? Por exemplo, as crianças de escola pública é um comportamento maravilhoso. Da escola privada era mais difícil. Você tem essa diferença? Nossa, você... Porque criança, filho de rico. Escola privada, você não pode falar nada. Eles fazem o que eles querem com você. Eles me enfraçavam na parede. Era um horror. As crianças de escola privada. Mas a escola pública fazia lá no fundão da periferia. Era maravilhoso. Mas era o Sul também. Era o Sul. Vem pra São Paulo. Coragem, vem pra São Paulo. Eu acho que crianças, elas têm a mesma essência. Sim, com certeza. Eu acho que tipo, de todos... A gente trabalha, eu trabalho mais de... Gente, 15, 16 anos com criança. E é isso. É muito legal a gente ver isso na criança, né? Porque criança, em qualquer lugar, ela vai ser criança sempre. E aí eu resolvi parar de fazer esse trabalho. Porque eu já tava muito saturado mesmo, cansado. Eu não tive, por exemplo, adolescência. Aquela negócio, as pessoas falavam Você foi um adolescente rebelde. Eu nem tive tempo de ser rebelde. Porque eu já fazia o meu corre. Era show todo final de semana? Todo final de semana. Não, todo final de semana é exagero. Mas tinha, assim, dois no final de semana. O outro final de semana já não tinha. Mas no outro já tinha. Ah, tá. E época de dia da criança, era três shows por dia. Bombava! Nossa! E era assim... De 1º a 12 de outubro, era três por dia. E você fazia toda Santa Catarina? Ou era mais balneário ali, aquela região? A região do Vale do Itajaí. Ali, Joinville... Ah, você ia pra tudo, olha isso. Eu ia pra Itajaí, eu ia pra Itapema, eu ia pra Rio do Sul, eu ia pra Blumenau. Então você era um artista itinerante, assim, fortíssimo ali no Sul. Eu enchei uma mala de cenário, de coisa. Chegava lá, montava. Já desde essa época eu que montava o cenário. Então, olha, toda essa construção sua até hoje já vem daí. As pessoas, assim, começaram a te conhecer artisticamente em televisão. Em que momento que você ganhou essa conotação? Foi no momento que eu quis parar. Eu não queria mais fazer a Xuxa, porque eu trabalhava com criança. E aí eu fiquei adulto, eu já tava com 22 anos, já tava cheio de pelo, barba nascendo. Eu achei que já não era mais uma imagem legal pras crianças. Enquanto eu era uma criança junto, uma criança grande, um menino com cara ainda... De menino. Uma juventude, era outra coisa. E aí eu resolvi parar. Eu disse, ah, eu não vou fazer mais isso com criança. Aí é onde veio muito forte o lance do Twitter, da internet. E as minhas fotos viralizaram e todo mundo começou a me chamar. E aí eu comecei a fazer a Xuxa à noite, pras gays. As crianças que cresceram. Se acompanhou ali o crescimento. Você morava com a tua família? Sim. Sempre morou? Sim. Com a minha mãe, até os meus 15, 16 anos, na casa da mãe. Depois fui morar com a minha tia. E sua mãe era piruona, assim? Porque você gostava tanto dessas mulheres tão, tipo assim, extravagantes. E a minha mãe era sempre muito assim. Então acho que também por isso que eu gostei muito. Não, minha mãe não. Muito simples. Minha tia também muito básica. Minha tia, ela é vaidosa, mas ela é básica. A tia que me criou. Mas eu não. Eu fui referência às mesmas. A Hebe, a Dersi Gonçalves, a Xuxa. Mas o que fez você sair da casa da sua mãe pra ir pra casa da sua tia? Vocês brigaram? Não, de maneira nenhuma. É que minha mãe, que mudou-se, foi morar mais perto da minha irmã. E quis ficar mais sossegada lá no interior. Aquela coisa toda. E aí eu quis continuar fazendo meus cursos de teatro, de comunicação, o que eu fazia. E só tinha ali, naquela, né? Ah, então era mais próximo pra você. É, eu fiquei morando com a minha tia um tempão. E aí… É atoa até hoje. E aí, tá morando com ela. E me diz uma coisa. Então você começou a ir pras boates pra poder fazer esse show? Como é que foi esse convite? Foi muito orgânico, assim. Foi muito natural. E eu lembro que eu não tinha noção do que tava acontecendo. Do meu nome, a… De internet ainda. Mas de onde? Eu fazia show em cima das mesas das escolas, lá na minha cidade. De repente, primeiro lugar no Twitter. Uau! O assunto mais falado do Brasil naquela tarde de março de 2012. Mas você tinha Twitter? Eu não. Então, tipo assim, você foi comentado sem nem poder ter tréplica ali. Qual foi a notícia no Twitter? Não, eu lembro que as pessoas ficaram, assim, admiradas com as fotos minhas. A semelhança com a Xuxa, aquela coisa toda que tinha na época, realmente. Do cabelo, das roupas, do dente que eu fiz, os incisivos. Eu tirei depois, né? Ah, foi! Você chegou a fazer até a mesma lente pra ficar parecido com o sorriso. Exato. E aí, aí começaram os convites da noite, das boates. Das boates? Boate, mas que boate que você ia lá em… Não, lá não. Eu fiz The Week no Rio. Ah, você fez The Week no Rio. Olha! Olha a filha, eu fiz aqui na… Tô amiga da Almada! Você acha? Eu fiz aqui na Augusta, numa festa que tinha na época. Você fez Blue Space? Não, era uma outra festa famosa que tinha, que trouxe a crédito. Louca! Não lembro. Não lembro a palavra. Eu tô velha já pra não estar vendo. Aí fiz, lotou. E eu lembro que assim, me perguntaram, quanto é seu show? Na época era 300 reais que eu fazia nas escolas. Cala a boca, Rodrigo. 300 reais de balada, você tá na crista da onda. Tá, e quanto é que eu cobro? Ah, uns 3, 4 mil pra fazer show aí. E aí? Pagaram. Pagavam, pagavam. Preço de um artista, né? Fui pra Recife, fiz um show duas vezes em Recife. Aí foi onde eu comecei com essa grana toda que foi entrando. Comecei a comprar minha câmera, meu computador, minhas coisas que eu já queria, né? Entender. Meus microfones. Ah, então foi dali que você deu… Que veio uma grana grossa, que daí deu um monte de dinheiro na minha frente. E eu disse, agora vai dar pra eu fazer tal coisa. Investir nisso. Os pingadinhos que vinham do show de criança. Pagavam a tua alimentação. Pagavam o show. Sim, é. Pro próximo show, né? Porque você é uma pessoa que você sempre quer renovar, né? Mas te deu abertura pra televisão, né? Sim. Você chegou aí em programas, ficar conhecidos. Como é que foi esse primeiro programa? Não, é tipo… Na época, a Eliana, o famoso da internet. Eu fui. Fui na Gimenez. Luciana Gimenez fez uma homenagem pra Xuxa, me chamou. Eu fui. Eu fui na Hebe, eu fui no Legendários. Eu fui… Onde mais? É no Manhã Maior, que era um programa da RedeTV. Famosíssimo. Da Patrícia Buqueque. Não, é Patrícia. Da Daniela Buqueque. Da Daniela Buqueque com a Regina Volpato, que eu sou apaixonada. Eu também amo ela. Regina. Ai, Regina. Ai, o dia você estará aqui com a gente, comentando aqui, que ela adora os comentários dela. E foi o primeiro programa que eu fiz, foi o da Regina. Que legal. Até hoje, ela fala que… Recentemente, na Gazeta, ela tava apresentando… Ela disse, você sabe que o primeiro programa que ele foi, foi o meu, né? Quando apresentava lá na… Então, assim, ela… Uma curiosidade, meu primeiro programa também de televisão aberta foi com a Regina. Sim. Que eu já fui lá. É, fui fazer outra coisa, porque eu sou artista de… Casa de família. Não, eu fui fazer… A gente inventou na pandemia uma caixa surpresa. E ela chamou a gente pra falar sobre esse assunto. A gente inventa muita coisa na vida, né? E fui chamado pra participar lá. Muito legal. Ela é maravilhosa. Pra mim, é uma referência de apresentadora. Mas o universo, você mandou pra ele e ele te retribuiu. Então, aos sete anos, você fala que estaria no sofá da Hebe. E você vai. Como foi essa emoção? Então, várias coisas que eu joguei pro universo, o universo me deu. Ele me trouxe. Porque eu sempre sonhei em ter um guarda-roupa cheio de roupa com brilho. Eu tenho. Olha. Eu sempre dizia… Um dia eu vou ter… Um dia eu vou no SBT. Porque meu sonho era conhecer o SBT. Porque eu sou SBTista, desde criança. Um dia eu vou no SBT, fui no SBT. De vez em quando eu vou lá, visito, adoro. Um dia eu vou na Hebe, fui… Sabe que um dia eu vou ver a Xuxa? Eu falava… O meu cunhado, marido da minha irmã, que dizia… Meu Deus, esse… Olha o que ele tá sonhando. Vai ver a Xuxa. Você acha que a Xuxa vai dar confiança pra ele? A Xuxa não me recebeu nos bastidores? Olha isso. Só eu. Mas espera aí. Primeiro fala do da Hebe. Vamos pra Hebe primeiro. Como foi essa emoção? Porque, mano… Você jogou ao sete… Então, ela já era uma grande referência pra você, Hebe. A vida toda. Eu não sou… Uma coisa é conhecer a Xuxa, outra coisa é você participar e ser pauta do programa da Hebe. Foi. Na verdade, eu não fui pauta. A Hebe me fez pauta no momento. Ah… Porque eu era aquele fã, e eu sou aquele fã. Inclusive, agora no Dia Internacional da Mulher, foi ao ar no meu canal um vídeo mostrando toda a minha coleção de Hebe Camargo. Os CDs… Figurinos… Pastas e tal que eu tenho de Hebe. E eu levei essa pasta pra Hebe ver e autografar, só com revistas dela. Você foi assistir o programa, então? Eu fui assistir, porque o meu sonho era conhecer a Hebe. E aí, quando eu fui na RedeTV fazer o programa da Jimenez, eu conheci o Denilson, que eu tenho maior gratidão por ele até hoje. Jogador? Não. Não. Uma pessoa que trabalhava na RedeTV. Você chamava… Que se chama Denilson. Ah… Sei lá, né? E aí, ele disse assim… Eu falei pra ele… E a gente começou a conversar nos bastidores, eu disse pra ele… O sonho da minha vida é conhecer a Hebe. Eu não sou bobo. Eu sabia que era a Hebe. Tinha contato. Na RedeTV. Eu disse… Não tem como um dia você me encaixar na plateia. Ele disse… Que plateia? Você é… É caso de… De pauta lá. Não, mas só na plateia eu já fico feliz. Só pra ver a Hebe assim, sabe? Ele disse… Não, pode vir. Eu vou… A próxima gravação eu te encaixo. Só que isso demorou. Passou assim um mês, dois meses. Eu fui em março, na Jimenez. Lá pra maio que eu fui na Hebe. Eu já tinha até esquecido. E aí, eu fui fazer um show em Recife. E aí, em Recife, eu tava. Ele me liga. Eu quase me caguei todo. Eu disse… Amanhã tem a gravação da Hebe. Eu disse… Como assim amanhã? Você tá em São Paulo? Tô. Claro que eu não ia dizer que não tava. Tava em Recife. E aí? E aí, eu fiz o show em Recife, lindo. Se teletransportou. Na manhã daquele dia, já era o meu voo pra navegantes. Ai. Com escala em São Paulo. Ai. Era Deus a sua vida. Era Deus na minha vida. E aí, só que eu não sei. Aconteceu uma confusão que não foi comunicada ao setor de mala. Que a minha mala… Que você ia descer ali em São Paulo. Que a minha mala ficaria aqui em São Paulo. É, você não deve ter falado. Você deve ter simplesmente subido no voo. Sabia que ia ficar ali em escala, vou descer. Eu falei… Na escala, eu vou descer. Tudo bem, eu vou descer. Porque tem muita gente daqui que vai descer em São Paulo. Tá. E aí, eu fiquei lá na esteira. Passou 20 malas. Daqui a pouco… 10 malas, 8 malas, 6 malas. Eu fui olhando de… Cadê minha mala? Fui lá no balcão. Aí, a moça disse… Ah, sua mala foi para navegantes. A sua parada final é navegantes. Você só pega a mala no seu ponto final. O aeroporto… É isso, é. Teus looks tudo na mala. Eu tô fudido. Eu disse… Moça, eu preciso da minha mala. Ela disse… Mas… Tá lá. Não tá. Tá em navegantes. Vai lá buscar. Eu disse… Moça, amanhã eu tenho problema da Hebe. Ela fez assim… Outra que me achou doido. Ela fez… Tipo, e aí? O que eu posso fazer pra você? Ela disse… O que eu posso fazer pra você? Ela disse… O seguinte… Vou comunicar ao aeroporto de navegantes. O próximo voo que vier pra São Paulo, sua mala vem. Isso em questão de… E às vezes navegantes é um dia de… No outro dia só que ia ter, não? Às vezes depende do voo, né? Chegava no mesmo dia, voo… Chegava no mesmo dia. Ali umas 4 horas, a minha mala voltou. E eu fiquei lá esperando a minha mala. E pra… No dia seguinte, no programa da Hebe, deu tudo certo. Assim, foi o perrengue que aconteceu. Perrengue chique, né? E aí, cheguei lá, todo um negócio preparado pra Hebe, porque ela tava muito debilitada por conta da doença. Já. Ela já tava muito avançado, não tinha mais jeito. Ela tava no fim, realmente. Tanto que 4 meses depois ela foi embora, né? Ela faleceu. E aí, as regras eram… Não toca na Hebe, não chama a Hebe, não fala com ela, não respira perto dela. Sim. Só que a Hebe, ela quebrava todos os… Protocolos. Protocolos. É, tudo. E aí, o Denilson me colocou na primeira fila, na primeira cadeira. E geralmente, nesses programas de TV, de plateia, as pessoas altas como eu vão lá pro fundão. Mas ele disse, não, você fica aqui na frente, porque a Hebe adora viado. A Hebe não pode ver um viado. É, né? É o filho dela. A Hebe vai te ver… E vai te parar. E vai parar o programa pra falar com você. Eu disse, não vai, vai. Você quer postar comigo? Começou o programa. Começou o programa dito e feito. A Hebe começou a me olhar, foi me olhando. Daqui a pouco, ela não aguentou. Ela disse, quem é aquele louro na minha plateia? Eu não tinha mais ninguém louro. Eu digo, é eu. Meu Deus, sou eu. Ela tá falando de mim. E aí, eu levantei, óbvio. Falei, a Hebe, eu te amo, não sei o quê. Você me ama? Quer um selinho? Menino, para! Aí, eu lembro que eu olhei pra um lado, assim, onde fica toda a produção. Tinha aquela moça da produção que falou pra mim, não toca na Hebe. Eu olhei pra ela e falei, tá aí, eu aceito ou não aceito? Ela fez assim, vai, vai. Se ela tá falando, vai, né? Aí, a Hebe levantou-se com bastante dificuldade, num salto imenso. Veio até a mim e começou a conversar. Ah, você é Rodrigo Xuxa? Já falaram pra ela, né? No ponto, aquela coisa. Rodrigo Xuxa, na minha plateia, que coisa chique, que bárbaro. Ela falando assim, no grupo dela. Não sei o quê. E a Xuxa já sabe de você? Eu disse, sabe. Eu estive com a Xuxa, né? Eu já tinha estado com a Xuxa. Uma vez, assim, sabe. E daí, ela disse assim... Aí, ela me deu um selinho, olhou a pasta. Daí, apareceu uma foto da... Você guarda tudo de Hebe, você guarda, não sei o quê. Aí, apareceu uma foto dela com o Roberto. Ela, ai, com o Roberto. Mostra, mostra a minha foto com o Roberto. Ela era louca. Era, mas... Aí, eu mostrei pra câmera. Até tem no Almanac, tem um registro. Tem, já vê. Lá no meio, é a página do meio. E aí, foi incrível, assim. Foi maravilhoso. E foi marcante, porque, afinal de contas, foi... Aqui, gente, ó. A pouco depois, a gente acaba perdendo a Hebe, né? Quatro meses depois, ela faleceu. E você viveu uma experiência que sonho de qualquer... O meu sonho, só de estar no programa também seria incrível. E de conhecer ela de perto, essa mulher que era assim... Ela era um ícone, né? Da televisão. Você vê, tipo, debilitada. Com toda a dificuldade que ela... Ela tava fazendo televisão, ela tava lá naquelas horas. E ela era muito engajada com a LGBT, muito. É, sim. Todo mundo amou ela. Ela amava os artistas transformistas, trans. Ela amava... Ela defendeu muito a gente, né? Tanto também por parte de ter um filho também, LGBT, né? E ela pegou ali a mão, tipo... A gente viu no documentário dela, o maquiador dela, quanto ela ajudou as pessoas. Ela foi um exemplo de mulher, assim. Olha, Hebe, obrigado. Só que ela não era Pink Money. Não! Ela não levantava a bandeira. Ela fazia escondido as coisas. É, sim. Ela fazia sem as pessoas perceber. Isso eu acho mais bonito. Porque no nosso meio e fora do nosso meio, eu vejo muita gente fazendo Pink Money. Porque é bonitinho, é legal, dá grana. Vamos lá, vamos apoiar. Mas a essência não é essa. É. A Hebe era na essência. Ela ia pra rua. Ela ia na Cracolândia. Ela levava cobertor. Cobria. As pessoas estavam com frio. Às vezes a pessoa acordava e dizia, a Hebe me cobrindo. Ela ia pra aquelas gays que... Ajudava de forma geral. Um ser humano incrível. Não tem nem o que falar. E me diz uma coisa. Você participou de vários programas de TV, né? Você já passou… Foi desrespeitado em algum? Não. Você sabe que as pessoas falam pra mim. Nossa, achei que a Eliana foi… Falam pra mim. A Eliana não foi legal com você. Eu não vejo dessa maneira. A Eliana é super fofa. Ai, mas ela riu, debochou de você. Não acho que foi isso. Também, a hora que eu entrei no palco, tinha um degrau. Que na passagem de som não tinha. Depois, na hora que eu entrei… Apareceu. Apareceu um degrau a mais. E aí eu contei na minha cabeça. Ai, o degrau já foi. Mas tinha mais um. E eu dei um passo em falso, assim. Ai, todo mundo riu, óbvio. Ai, claro! Mas foi o momento, assim, que eu acho que as pessoas acham que a Eliana debochou. Mas não, ela foi super fofa. Então, nunca teve. Assim, sempre fui muito bem recebido. Eu recusei alguns convites. Do Pânico, na época, que queria colocar eu e o Garoto Xuxa. Lembra o Garoto Xuxa, que é um DJ? É o David? Não. Não lembro. Ele ficou muito famoso também. Ele era o Garoto Xuxa. Não que ele imitava a Xuxa, mas ele defendia… Um vídeo dele viralizou, na época, defendendo a Xuxa. E aí o Pânico contratou ele. E aí falaram pra mim, a gente quer colocar você e o Garoto Xuxa num ringue, numa piscina de gel pra vocês se estapearem. Lutarem. Bota sua mãe. Eu, não, não vou. Como é que eu gosto dele? Eu acho ele um menino super legal. Não vou fazer isso. É que o Pânico era aquela coisa assim, tipo, sem noção, né? Muito. E aí o Ratinho também… Eu fui convidado pro programa do Ratinho, mas eles queriam chacotar. Você vai ser atropelado pela mão de um macaco. E você vai estar de Xuxa com o Xuquinha. Eu digo, mas eu não faço essa Xuxa. Mas no programa você vai fazer. A gente quer você uma Xuxa bem pras pessoas dar risada da sacada. Sensacionalista. Eu disse, coloca a mãe do Ratinho pra fazer. Pra fazer. Não vou fazer. Você não degrine a imagem do personagem ali que você tá fazendo. Nem a minha, nem a da Xuxa. Certíssimo. Eu sempre fui muito respeitoso, comigo e com ela. Que maravilha. E me diz uma coisa. Você acabou de me falar que era Rodrigo Xuxa. Por que você hoje se transforma no Rodrigo apresentador? Só tira esse sobrenome que te carregou há muito tempo. Porque eu tava esgotado. Eu tava cansado de fazer a Xuxa. Eu tinha vontade, por exemplo, de usar um outro tipo de cabelo. Mas as pessoas diziam, mas esse cabelo a Xuxa não usa. Eu tinha vontade, por exemplo, de falar da Adriane Galisteu. E não podia, porque tem uma rixa entre Galisteu e Xuxa. E Rodrigo, você é obrigado a odiar Galisteu, porque você imita a Xuxa. E eu adoro a Galisteu. Eu acho ela linda. Eu me inspiro nela pra me vestir, tudo. Várias coisas. Então assim, eu tava já meio saturado. Não só isso. Várias outras questões. Eu queria fazer produtos. Não podia, porque meu nome era Rodrigo Xuxa. Tinha que tirar o Xuxa. E aí, onde eu quis investir num projeto só meu. Dividi, então, agora aquela imagem que você te levou a muitos lugares. Mas também chegou um momento que tava já te tosando, né? Porque a Xuxa é um nome muito forte. A Xuxa ficou fora do ar uns dois ou três anos. Até ela entrar na Record. E eu continuei sendo cover, mas eu não tinha conteúdo pra fazer. E aí, quando ela foi pra Record, eu disse, esse é o momento. Eu não vou imitar a Xuxa na Record. Já pensou? Deixa, chega disso. Quero me eternizar com a Xuxa lá na Globo. E aí, você separa essa imagem sua, que hoje agora é o Rodrigo Apresentador, que tá aqui. Que todo mundo também já conheceu como o Rodrigo Xuxa. Então, acho que tem ali a sua carga. E começa a ter essa personalidade sua mais forte, né? E tem contatos com artistas que hoje tiveram até rixa com a Xuxa, né? Você já é amigo da Mara, né? Sim, e eu enfrento uma barra por causa disso. Sério? Porque a Mara abre a boca, a culpa é minha. O povo vai me cobrar posicionamento. Rodrigo, o que você vai falar? Gente, eu não tenho culpa da incontinência verbal da Mara. Sim. Sabe? O fato de eu ser amigo dela, de a gente se falar sempre. Eu vou na casa dela. A gente tem um carinho enorme um pelo outro. Ela foi a primeira entrevistada do meu canal. Olha! Ela se abriu... Ela se topou, assim, de boa. Por mim, ela fez. Ela não fez pelo canal. Uma pessoa que tem a história que a Mara tem. Dar uma entrevista pra um canal de 100 inscritos é uma humilhação. Mas ela fez por mim. Sim. Ela dizia, eu vou te dar entrevista porque eu gosto de você. Eu gosto da tua vibe. Eu sou sua fã. Eu acho você talentoso. E ela me deu. Ela abriu a... Eu te dei uma oportunidade. E eu pensei comigo, assim. Eu acho que ela vai me receber o dia que ela for cantar na igreja. Ela me chama e dá entrevista. Ela disse, não, você vem na minha casa. Olha, que legal. Menina, eu não dormia aquela noite. Que legal. Porque eu sempre fui muito fã da Mara. Você sempre gostou dela. É. E aí, fui na casa dela. Então, a primeira entrevistada do meu canal. Eu tenho um carinho enorme por ela. Só que, quando ela dá close errado, ela fala certas coisas. É aquela história. Amiga, agora eu não tenho como te defender. Agora eu não consigo te defender. Né? Mas... Ela tem umas falas babadeiras. Aí ela fala da Xuxa. O que você tem a dizer? Eu não tenho nada a dizer. O problema é dela com a Xuxa. Sim. Sabe? A intimidade delas. O problema que ela tem é dela. O que ela fez por você, você é grato, né? Claro. E eu acho que gratidão é incrível. E assim como eu amo a Xuxa. Gosto de ver as pessoas alfinetando a Xuxa? Não, não gosto. E eu compro briga com gente que fala mal de Xuxa. Eu compro briga com gente que fica inventando história de Xuxa. Porque eu amo a Xuxa. A Xuxa, pra mim, é o começo, o meio da minha história, né? E agora vai contar outras coisas. No fim da minha história, ela esteja também. Você me disse que a Mara topou aí no teu canal com 100 inscritos. Mas me conta como é que surgiu essa ideia de você criar um canal no YouTube. Sair da televisão e querer se incorporar aí dentro do YouTube. Ser seu próprio... Na verdade, eu quis sair da internet e criar minha própria TV. Sim. Porque você já era internet. Sempre, depois... Sempre. Depois, quando você foi pra TV, era o Rodrigo na internet de todos os lugares. Porque era aquele sonho de criança. Porque sempre, desde criança, tudo na minha mão virava um microfone. A colher, eu tava comendo... Virava o microfone. Virava o microfone. A escova de cabelo, daqui a pouco eu tava... E agora, com vocês... Sempre você tinha... Sim. E o meu sonho da vida era ter um microfone, comprar um microfone, né? Meu pai era músico, ele tinha os microfones e tal. Eu ia lá, escondido, ficava na frente do espelho. Olha o microfone. Ah, então tem uma família artística aí. Tem, tem toda uma... Por isso também você canta. Não, não tem nada a ver com... Com o pai. Ele tinha um grupo musical na época, assim. Mas eu sou muito mais artista. Mas eu tenho de uma veia artística. Tem uma veia artística, referência aí, paterna. E aí, foi onde eu quis criar o meu canal. Eu disse, ah, eu quero ser o apresentador agora. Porque na época, os fãs da Xuxa ficaram muito putos da cara comigo. Não todos. Alguns ficaram muito putos que a Xuxa me recebeu. E eles começaram a me perseguir. Porque ele pensa que é. A gente é seguidor de anos. Ele chegou agora, a Xuxa já tá recebendo. Que não sei o quê. Ai, nosso sonho também é conhecer a Xuxa. E aí, vocês vão, porque ela adora também. Como é que foi esse encontro, o menino? Ai, foi maravilhoso. Ai, todo mundo fala que é incrível, né? Que ela tem uma energia. Não, é uma coisa que não dá pra se pensar. Parece que você tá sonhando. A boca seca, parece que você vai cuspir isopor. Sério? Você fica um dia antes, ensaiando, eu vou falar isso pra Xuxa, eu vou falar. Chega na hora, você fica assim. Não sai nada. Sai nada. Eu disse pra ela assim, Xuxa, eu tenho tanta coisa pra falar pra você. Eu esqueci de tudo. Você me dá um tempo. Ela disse, ó, Rodrigo, eu sei de tudo. Eu sei do seu carinho por mim. E o mais legal da Xuxa, que ela também agora, ela tá bastante engajada com o movimento LGBT. Mas o mais legal dela, é que ela nunca proibiu ninguém de imitá-la. Porque tem muito artista que não gosta de cover. Sim. Processa, proíbe. E a Xuxa nunca. Ela sempre gostou. Ela sempre achou legal. Sempre achou barato. Ser representada de outras formas. As pessoas que imitam ela. Homenagear, né? Uma forma de homenagear a pessoa. E ela sendo tão defensora. Vou ofender, né? Depende do ponto de vista. É, porque depende, você pega a imagem da pessoa, você pode ser, tipo, que nem o Pânico fazia com o Silvio Santos. Esses dias eu vi uma caricata, uma drag, um vídeo de uma drag caricata imitando a Xuxa. E ela fez de conta que tava distribuindo cocaína pra... Olha isso, não. Não achei legal, não achei bonito. Não, pra nenhuma pessoa seria interessante se associar com a Xuxa. É, também acho meio sem noção essa história. Mas agora a gente vê a Xuxa, tipo, aderindo muito ao público LGBT, fazendo o navio, fazendo o chá da Xuxa. E você viu agora esse último navio, teve algumas pontuações, assim, de coisas homofóbicas dentro do lugar. O que você ficou sabendo disso? Eu não fiquei sabendo desse papado, conta pra mim. É, eu soube que teve um menino que tava beijando o outro e veio segurança do navio e foi super homofóbico com ele. Eu vi. É, você viu também? Eu ouvi a mensagem. Mas eu acho que... Onde que a Xuxa entra nessa história? Ela não entra nessa história. Não. Eu acho que cai na conta da Xuxa porque o navio era da Xuxa. Era a festa da Xuxa. E nem todo fã da Xuxa é gay, mas todo gay é fã da Xuxa. Não tem ideia de ser... Nem todo gay é fã da Xuxa, mas todo gay da Xuxa... Todo fã da Xuxa é gay, a gente sabe. Que é babado. Então, é um close errado pra organização do navio e não da produção da Xuxa. Porque eu acredito que esse segurança não era da produção da Xuxa, era da produção do navio. Então, assim, é esquisito. É, não. Ainda mais a Xuxa vai pedir isso. Eu acho que a Xuxa não tem... Acho não, tenho certeza que ela não tem culpa disso. E tenho certeza que se ela souber dessa história e se isso chegar no ouvido dela, ela vai se posicionar, ela vai pedir desculpa de alguma maneira, não sendo culpada, ela vai falar com o menino. Na verdade, o navio deveria se posicionar de alguma forma, né? É, porque foi muito triste. Dentro de um navio gay, como é o da Xuxa, uma cena dessa é inadmissível, claro. Sim. Rodrigo, qual que é o nome do teu canal? Rodrigo Apresentador. Olha que criativo. Rodrigo Apresentador. Rodrigo Apresentador. É pra achar fácil em todas as redes. Entra lá no Rodrigo Apresentador, que tem várias coisas legais pra ele poder curtir. Deixa eu te perguntar de uma coisa. Religião. Você segue alguma religião? Olha, eu... Recentemente, eu tive um encontro com a espiritualidade. Que legal. Eu fiquei muito místico, eu acho, de uns tempos pra cá. De uns seis meses pra cá, eu tive, assim, umas coisas muito legais. Mas eu conheci a espiritualidade de uma outra... De um outro ponto de vista, assim. Eu acho o candomblé, por exemplo, uma religião linda. E aí eu comecei a ler sobre o candomblé. Eu comecei a ver. Eu comecei a me identificar com tantas coisas. E, por exemplo, a minha tia, essa que me criou, ela é umbandista. Sim. Ela é da Umbanda já faz muitos anos. Ela se criou na conduta espírita, kardecista e tal. Depois ela se apaixonou pela Umbanda. Pela Umbanda. E frequentava. Fui várias vezes com ela, mas eu nunca, assim, me tocou. Teve aquele chamado ali, né? De ver. Mas aí o candomblé, eu achei tão bonito as coisas. A religião, a palavra, né? A palavra, o amor. O comportamental deles, de grupo. Sabe? A aceitação. E aí, o meu melhor amigo, Rafael, também, que é o meu cabeleireiro. Ele é umbandista também. E ele sempre dizia pra mim, olha, você tem que tratar melhor a sua pombagira. Eu dizia, eu não tenho. Tem sim, todo viado tem. Ele dizia, vamos chamar a sua pombagira. Só que eu não tenho um pingo de mediunidade. Não tenho. Eu não recebo nem correspondência. Imagina a pombagira. Não recebo. Mas eu comecei a ver a espiritualidade, assim, o candomblé. De uma outra maneira. E a importância que ela tem na sua vida, porque tá acompanhando você, né? Porque todos os seus sonhos estão sendo realizados, todos na sua vida. Então a gente tem que agradecer, de alguma forma. Acho que gratidão é a palavra. Todas as... Banho de anil, sexta-feira. Tô tomando meu banho de anil na sexta-feira. Tá rolando. Por exemplo, tomei outro dia um banho de não sei o quê, pra abrir os caminhos. Tomei. Sabe, tô seguindo. O meu guru disse pra mim assim, no sétimo programa do ano, uma roupa toda preta e uso uma cruz. Eu disse, tá bom, mas pra que isso? Não. Segue, segue. Segue, faz. Então, no sétimo programa, se você for ver no meu canal, no sétimo, eu tô com a roupa toda preta e uma cruz enorme. Já tá obedecendo. E aí eu fui ver os significados, é a coisa mais linda do mundo. Tá vendo? A cor preta, o que representa, a cruz. Enfim, então não tem nada a ver com o que as pessoas às vezes falam, as teorias que as pessoas criam. Então ele já tem o guru aí, né? É, calma aí, mas esse guru vai vir daqui a pouco. Daqui a pouco, a gente vai trazer um guru também pra você aqui, pra falar do seu futuro. Você gosta de comer doce, Rodrigo? Rodrigo, a gente tem um presente pra você aqui, você deu pra gente. A gente não, a Gui Gui Doces! A Gui Gui Doces faz o quê, amor? Faz doces incríveis, personalizados pra sua festa, pro seu dia a dia, pro seu bar mitzvah, pra qualquer coisa que você quiser e quiser adoçar a sua vida, a Gui Gui Doces faz pra você. E aí o que eles trouxeram pra nós? Vamos ver o que o Gui te mandou aí, Rô. E a Gui Gui Doces, posso abrir? Pode, é pra você. Um pacotinho é muito negócio de Cosme e Damião, né? É lindo. Na verdade, eles entregam agora pelo iFood, gente. Se vocês quiserem aí, Gui Gui Doces, vocês só acessarem o iFood de docinho. É que eles entregam desse jeitinho, assim. E o Gui Gui Doces é um confeiteiro que ele já fez até… Ele participou da Ana Maria Braga. Ele participou dos melhores brigadeiros da Ana Maria Braga. Então olha, é um doce caseiro, feito pela mão de um doceiro, que é maravilhoso. No podcast da Aretuza, a Aretuza também ganhou e depois a produção da Aretuza… Olha, eu não vou dar pra vocês, né? Não, não precisa, a gente já tem um doce pra você. Não, é seu, querido. Se eu comer mais Gui Doces, eu vou virar um Gui Gui Doces. A gente gravou… Isso é um brownie? Isso é um brownie. Ai, mas você não tá entendendo qual é esse brigadeiro, que coisa de outro mundo. Gente, olha aqui, fecha em mim essa menina. Olha ali. Olha aqui, Gui Doces. Fechou já, olha, maravilha. Gui Doces, maravilha. Eu vou comer tudo é hoje ainda. A gente gravou com Aretuza e a produção da Aretuza até amou o doce, que pediu até o contato do Gui Gui Doce, gente. Tá vendo? Inclusive, vocês podem ver aí no canal a entrevista com Aretuza também, que foi meio legal. Isso é um brigadeiro, é um bolinho de pó… Ai… É tudo do Gui Doces. É perdição, o Gui Gui Doces é perdição. E fora que ele é uma perdição, ele é gatíssimo. Tudo, tudo pra você, tá bom? Obrigado, eu amei. Você viu, ó, uma troca de presentes. A gente ganhou esse almanac bagadeiro, o diário de hoje. E o Gui Gui Doces mandou aqui pra você. Não, guarda depois dentro do saquinho. Põe esse saquinho aqui, ó. Põe aqui dentro, pronto. Põe tudo daqui. Tá aparecendo o saquinho? Eu acho que tá, deixa eu pegar. Então bota ele pra lá. Gui Gui Doces faz doces personalizados, maravilhosos e caseiros. Arrasou. Deixa lá. Vamos falar agora do guru, né? Vamos agora vir para… Porque assim, ó, como você, a gente também… A gente se inspira muito nessa coisa de televisão. Por mais que aqui seja um podcast, a gente tem quadros, a gente faz cenário. A gente gosta dessa coisa porque foi nossa referência de infância. Então a gente gosta de trazer essa coisa. Então agora nós temos um quadro que chama Futuro Pop. E o Mago da Golima vai trazer uma mensagem… Põe o fone agora. Não, pode usar o telefone, pode usar o telefone. Pode usar o telefone. E o Mago da Golima… Você sabe que a amarela é a cor preferida. É, o meu também. Ah, e o Ariano aí, ó. E o Mago da Golima vai trazer previsões do futuro. Então ele faz beleza radiônica, ele faz ler tarot. Olha… Ele tem vários meios para trazer para você e saber um pouco do seu futuro, um pouco do seu passado. Ele traz previsões. Então, se você também tiver interesse, gente… Além de ver aqui, pode entrar nas redes sociais do Mago da Golima. Então, Mago, o que que nos traz hoje? Oi, Mago! Olá, meninos do Podia Pop! Olá, Rodrigo! Eu sou o Mago da Golima e hoje eu vim aqui falar um pouquinho do seu futuro. Ui! Eu vejo aqui uma energia muito forte relacionada a bens materiais. É um ótimo momento para adquirir bens materiais. Casa, apartamento, terreno… Você está entrando em uma fase da vida de colheita. Onde finalmente você vai estar tendo os resultados de tudo aquilo que você plantou. O amor pede mais tranquilidade, compreensão. Permita que o seu espírito aventureiro faça florescer seu coração. Aproveite a energia do mês de março. Questões relacionadas ao trabalho, a novas parcerias. A energia de março para você traz muitas oportunidades. Então, fica atento, corre atrás, porque esse é o mês de fazer acontecer para o ano todo. Axé! Axé! E nunca permita que qualquer pessoa meta o bedelho no seu trabalho. Quer saber mais sobre a sua vida? Você me encontra em todas as redes pelo arroba Mago da Golima. E até o próximo Futuro Pop! Olha! Um beijo, Mago! Obrigado! Mago, obrigado! Obrigado! O Mago… Posso soltar o telefone? Pode soltar aqui que ele… Gente, adorei as previsões! E ele é babado, tá? Todo mundo que veio aqui bateu do bateu do bateu, entendeu? Então, eu vou comprar o meu apê em São Paulo. Tomara! É isso! Joga pro universo! É o momento de comprar imóvel? Ele falou, né? Ele falou de comprar imóvel de você. Qualquer outra frase. Você quer vir pra cá? Eu quero! Meu sonho! Você vai sair de Balneário? Morar de vez, lógico! Eu amo São Paulo! Ah, é sério! Eu amo Balneário! Eu amo aquela vida tranquila! Assim, tranquilo entre aspas, que Balneário é meio agitadinha, mas… Eu tô lá porque eu tô ajudando minha tia nesse momento que ela tá atravessando um momento de saúde… Difícil de saúde, né? É, então eu tenho que estar com ela nesse momento. Sim. Mas o meu sonho é retornar a São Paulo. O mais rápido que eu… E as revelações, babateira, conta! Não, eu amei! Do que mais que ele falou? Se abrir pro amor! De amor! Amor! Então ele falou que você tem que se abrir pro amor, você não tá dando oportunidade pro amor! Não, Rodrigo! Você tá namorando? Conta pra gente! Deus me livre! Eu senti… A gente só não quer ter um namoro, a gente tem que se abrir também pro amor, Rodrigo! Eu transo! Eu adoro transar! Transo… Mas eu não preciso nem saber o nome da pessoa! Tá certo! É isso! Se diverte! Sabe, eu tenho uma técnica! Quando eu começo a me apegar, eu fujo! Eu me afasto! Mas como assim? Transo e não sabe o nome da pessoa? Não precisa perguntar! Alguns eu sei! Alguns eu decoro, né? Alguns eu decoro! Mas assim, eu tô nessa vibe, assim, de transar, de curtir a vida, de conhecer pessoas. Mas aí quando eu vejo que eu tô… Porque eu gosto! Não é que eu não tenho coração! Você tem sexo do Dudu! Quando eu vejo que eu tô gostando, aí eu já me afasto! Ah! Dá oportunidade pro coração! Não quer agora! Mas hoje não é… Não quero porque eu acho um saco namorar! É! Aí a pessoa já fica perguntando, onde você tá? O que você tá fazendo? Já comeu? Vai comer? Entendeu? Não quer, não é pra você hoje! Hoje não é pra você, mas vamos ver se mais pra frente, né? Rola um amor, né? Pro Rodrigo! Assim, esperamos, ele vem fazer seu lovezinho, vai trazer o lovezinho pra cara! Gente, ó, o Rodrigo não tá namorando e não quer namorar, então não adianta! Tá, mas transa, tá? Pode mandar mensagem! Sim! Pode mandar o seu terrículo! Para! Rodrigo! Você, no seu programa, você faz tudo, né? Você vai desde de cantar, a criar quadros, apresentar, trazer várias coisas assim! E a gente também aqui, a gente faz muita coisa e a gente sabe que, tipo, a gente agrada a algumas pessoas e a outras a gente não agrada, que são os haters! Como você lida com essas mensagens, às vezes? Olha, eu, graças a Deus, a rede social te possibilita a não lidar tanto com essas coisas! Bloqueando as pessoas, que é um ótimo botão de bloquear! Moderando comentários, comentários retidos pra análise! Ah, Rodrigo, mas daí assim não dá engajamento! Foda-se o engajamento! Eu quero qualidade, não quero quantidade! Bem-estar, né? Eu não quero quantidade de gente fazendo peso e me desafurando o tempo todo! Entendi! A minha rede social é fechada, os comentários são retidos pra análise, sim! Então, não chega! Então, eles têm o cantinho deles, onde é um cantinho criado pra me odiar! Entendi! Então, eles vão para os grupos, vão para as páginas... Eles fazem isso? Fazem, fazem! Mentira! E me odeiam profundamente do fundo da alma deles! Ah, é porque é o que eles podem oferecer, né? A gente tem que entender isso! Cada um oferece o que tem, sim! Cada um oferece o que tem! Entende! A gente tem... Inclusive, a gente tem que agradecer a existência dessas pessoas, porque elas estão aí! Pra ensinar pra gente como a gente não deve ser! Isso aí! Olha a mensagem pra você, hater, amiga, mulher! A gente também recebe, mas a gente... Imagino que sim! É, mas a gente sempre responde a mesma coisa! Obrigado por se inscrever no nosso canal, você é pop! É! É isso! A gente pensa no engajamento, é diferente! É! Outro dia, falaram assim... Eu tava falando de hate, e aí veio um no comentário e disse assim... Rodrigo, se enxerga! Pra ter hate tem que ser famoso, você não é nada, você é um lixo! Eu disse, mas você já está me hateando! Acabou de fazer! Entende? É o que você está praticando! Seminando o seu ódio sozinho, né? Mas aí, eu tô com um coach agora desde agosto! Ah! O meu coach, ele tá me moldando! Porque eu era esculhambado, eu falava o que eu pensava! Aí, o meu coach me proibiu, terminantemente proibido de falar de... Falar de hate, eu posso falar, mas não responder! Responde! Ah, a gente também não responde não! Não responde! Não perco meu tempo na vida e esse dia não vai! Aí, teve um outro que depois falou pra gente... Não, mas eles só ficam escrevendo isso! Aí, respondemos isso! Aí, a gente respondeu isso de novo! Obrigado por você se inscrever! A gente adorou a entrevista! Obrigado! Você é pop! A gente adora! Agora, é! Gente, porque é isso! A gente tá fazendo, a gente também não pode agradar todo mundo, né? Mas você também não tem o que fazer? Não fala nada, gente! Entendeu? A gente tenta fazer o nosso melhor! Nem sempre o nosso melhor é o melhor pro próximo, né? Não comia quiabo há dez anos atrás, hoje eu amo quiabo! Comi ontem ainda quiabo! Então hoje eu amo quiabo! Eu gosto do amarguinho dele! Eu amo! A gente vai evoluindo na vida! Ah não, o quiabo é aquele… O quiabo é uma estrelinha! O quiabo é uma estrelinha! O quiabo é gostoso também! Mas eu comi os dois, ó, quiabo e gilão! Falando em gostar e não gostar, Rodrigo, a gente tem um quadro aqui… Outro quadro no nosso podcast… Sim, entendeu? Que é pop ou não é pop! Já viu esse quadro? É pop ou não é pop! É tipo do Raul Gil! Aí vocês pegaram pessoas relacionadas ao meu universo? Não sei! Pegaram pessoas relacionadas… É a produção que pega! A produção que pega! Você pegou do universo dela! Tá preparado! Aí se eu falar que é pop, é porque é legal! É bom! É que você gostou! Se eu falar que não é pop… É porque você não gosta! E comenta! Pode comentar do que você encontrar! Vamos lá, então! Bora lá, produção! É pop ou não é pop! É pop ou não é pop! Vamos ver! É isso, produção! É pop ou não é pop! Primeira imagem é Rodrigo com Joelma! Ai, Joelma! Muito pop! Eu amo a Joelma porque ela é brega igual eu! Eu sou uma pessoa brega, vocês podem notar! Eu amei essa jaqueta! Só tava pedindo emprestado! Eu empresto, a hora que você quiser as órgãos! Tá com meu cheirinho de chanel número 5! Olha babado! É! É! A Joelma! Pode deixar ela, ela vai voltar ali na Joelma! Volta na Joelma! Próximo! Próximo! Tem uma cortina agora que vai acontecer? Não entendi essa cortina, acho que é de apresentação! Sei lá, tem uma cortina! Apareceu uma cortina do nada aqui do programa! Joelma, vamos lá! Super pop! Já entrevistou ela então? Já entrevistei e ela sempre me recebe com muito carinho, com um abraço caloroso! Eu não tenho nada pra reclamar da Joelma, eu amo a Joelma! Ela é maravilhosa, né? Passo o pano pra ela, eu defendo ela mesmo! Diva, né? E agora nesse momento dela, nessa fase nova aí que ela estourou de volta com aquela música do… Cacacá! Do Takacá! Ela veio com tudo, né? Essa aqui é uma nossa foto mais recente, nosso encontro mais recente! Que legal! Incrível! Ela tá tendo um valor de diva, porque, meu, ela é uma diva! Ela é uma show woman, assim, que eu falo assim, Joelma… Não existia ninguém próximo a Joelma no Brasil, entendeu? E as pessoas não davam o valor devido! Ela, pra mim, ela é a Beyoncé brasileira! É! Performance, roupa, tudo! Não, ela é mais referência que a Beyoncé que se você for ver o que ela fazia, nem a Beyoncé fazia na época! É! Entendeu? Com pouco recurso, que é o Brasil, né? Maravilhosa! Muito pop! Nossa, eu amo a Joelma! Joelma, você é pop! Próximo! Ai, Mara Maravilha, que a gente tava falando, né? Olha aí com o Celinho! Vocês não vão achar ela pop, acham ela pop? Não, o que tem que achar é você! É! O que tem que você acha? Aliás, o Celinho se tornou uma marca minha… Onde eu vou, eu dou Celinho! No final, a gente vai dar Celinho! A gente vai dar Celinho, claro! Aí, a Mara me deu Celinho, eu amo a Mara! A Mara, eu acho que a única mulher que eu me casaria… Mara Maravilha! Sério? Olha, revelando! Eu tenho paixão pela Mara, eu gosto da Mara, eu vejo ela assim, sabe? Como uma pessoa que realmente agrega muito na minha vida, na minha personalidade, em tudo. Ela é uma pessoa bem polêmica, né? Muito polêmica! E, às vezes, eu não consigo defender ela! Às vezes, eu não concordo com ela! Porque eu posso te amar, mas eu não vou amar tudo o que você vai falar e tudo o que você vai fazer! Assim como vocês estão me trazendo aqui hoje, vocês não vão concordar 100% com o que eu falo! Aliás, o meu coach disse pra mim assim, Rodrigo, você tem que fazer essa pauta, uma pauta que ele sugeriu! Eu disse, mas eu não gosto disso! Ele disse, vem cá! Você faz o canal pra você ou pras pessoas? Nem sempre você vai fazer o que você gosta! Eu vou usar um exemplo muito forte na sua vida, uma linguagem que você vai entender! Hebe Camargo! A Hebe, tudo que ia no programa dela, ela dizia, ai, que gracinha! Sim! Lindo de viver! Você acha que depois que ela ia embora pra casa no carro dela, ela achava realmente uma gracinha tudo que ia no programa dela? E eu parei pra pensar e digo, é verdade! Então, é sobre isso! O caso da Mara! Eu amo a Mara! Tá, então a Mara... Ela é pop! Ela é pop, então! É uma popstora, né? Mara, você é pop! Mara é pop! Ai, a gracinha! De Gaverna! Ah, mas só tem gente que eu gosto! É, então! Ah, vou ver! A produção botou fácil essa! É, achei que ia ter o Bolsonaro pra escolher um barco! E aí, Hebe já falou? A Hebe eu amo! Gente, é a minha maior referência! Tem nem que falar! Muito pop demais! E essa mulher, ela abriu as portas do programa dela pro LGBT numa época em que não se falava do assunto, numa época em que nós éramos marginalizados! Sim! Ela levou pro sofá dela Roberta Close, ela tratando assim como... Uma diva, né? Uma diva, né? De verdade! E ai de quem discordasse, sabe? Sempre abraçou e nunca foi por interesse nenhum! Eu lembro no Roda Viva, as pessoas, os entrevistadores dizendo, mas você defende o homossexualismo? Que eles falavam na época essa palavra como se fosse uma patologia... Uma doença, né? Uma doença! É, o Brasil se tratava assim! E ela dizia, por que não defender? Eles tem pai, tem mãe, trabalham... Eles tem uma educação, uma cultura que eu não tenho e gostaria de ter... Então ela sempre deu... A frente do tempo, né? Defendeu, bateu no peito por nós, assim... A Hebe! Maravilhosa! Hebe, você é pop! Se não falasse que era pop, aí eu tacava o tablet dele! É, eu ia mandar embora! Aí já não tinha mandado! Próximo! Próximo! Xuxa! Xuxa! Ai, que inveja! Que bafo! Olha, a Xuxa, eu... Cada vez que eu vejo alguma coisa da Xuxa, eu me emociono! Eu choro, eu fico... Sabe? Tomado por uma emoção, uma energia que eu não sei explicar! A Xuxa, é como eu falei, ela é o início do meu sonho, da minha história... Um dia eu sonhei em encontrar com ela... E eu levei pro palco o amor que eu tinha por ela... De uma maneira de me expressar artisticamente também... E aproveito, porque eu sei que ela assiste todas as coisas do mundo da LGBT que ela ama... Eu aproveito, Xuxa, pra pedir desculpa se alguma vez eu fiz ou falei alguma coisa que você não gostou... Porque o amor que eu tenho pela Xuxa continua sendo o mesmo desde o começo! Sim! Eu só precisei virar a página Xuxa da minha vida pra construir uma nova história! Mas eu não arranquei essa página! Eu não apaguei essa página! Então, chegou pra mim coisas que ela poderia ter falado, que a produção dela falou... O que aconteceu? Que a assessora dela falou... Falou o quê? Sabe? Diz que me diz, que assim, sabe? A Xuxa não gosta de você! A Xuxa tem o horror dele! A Xuxa não recebe ele! Onde a Xuxa tá, ele não entra! Que horror! E eu não posso acreditar nisso! Porque eu acho que eu nunca fiz algo tão grave a esse ponto! Mas se eu fiz, Xuxa, qualquer coisinha que você não gostou, eu peço desculpa! E o meu amor por você é grande e continua sendo o mesmo! Ai, que lindo! E acho que é isso mesmo! A própria Poca, né? No início de carreira dela, ela era Pocahontas! DJ Pocahontas! MC Pocahontas! E assim, às vezes você tem um nome artístico já relacionado com uma artista tão forte, que nem o Xuxa, é uma marca dela! E aí isso te boicotava, né? Não te deixava, às vezes, crescer em alguma rede social! Não, nunca ela me boicotou! Não, não foi ela! É a força do nome dela, que era uma marca muito grande ainda, da forma que escrita! Então, você tinha que se desvincular ali, pra crescer o seu artista só! Ela foi um trampolim gigante! Foi! Mas chegou o momento de você bater suas asas e voar só, né? E eu lembro que no começo, quando eu precisei construir a personalidade de Rodrigo Apresentador, eu fui fazer vários laboratórios, assim, com blogueiras, com apresentadoras, com pessoas, e por muito tempo eu não assistia a Xuxa, porque era muito automático! Eu ligava a câmera e a Xuxa vinha em mim, era uma entidade! Então, eu não recebo pombagira, mas a Xuxa eu recebo! A Xuxa você recebe! A Xuxa você recebe! A Xuxa eu recebo fácil! E aí, inclusive, olha, eu tô me vendo ali no close, eu tô parecidinho com ela hoje! Hoje tá uma coisa Xuxa hoje! Pouca a Xuxa! E aí, eu fiquei muito tempo sem ver ela, eu tirei tudo que eu tinha dela do meu quarto, assim, as bonecas, a minha coleção, porque eu precisava não ver mais a Xuxa pra construir uma nova personalidade! Onde as pessoas entenderam isso, ah, ele não gosta mais! Mas nunca foi isso, eu continuo amando! Continuo sendo fã, as pessoas me cobram muito de dizer, Por que que você não foi no navio? Por que que você não vai no show? Por que que você não vai... Ah, sim! Eu não sou esse fã de ficar enchendo o saco da Xuxa! De ficar em toda a porta que a Xuxa tá e pedir foto! Eu não tenho mil fotos com a Xuxa, eu tenho essa foto com a Xuxa, e pra mim, é um sonho realizado! Então eu não sou esse fã que fica enchendo o saco da Xuxa, porque eu sei que pra ela isso deve ser um saco! Ver as mesmas caras o tempo todo, que a pessoa que já tem mil fotos com ela quer mais fotos! Então assim, eu não sou esse fã! Se já fui, não sou mais esse fã de perturbar a vida dela! Mas o amor permanece! E é o mais importante, né? E é esse papel todo que ela foi... Essa representação que ela teve pra você, a importância que ela teve pra você como artista, como pessoa, como figura pública... Que foi moldando você, a pessoa que você é, e levou você até onde você tá! E hoje, larga a mão e deixa o passarinho voar, né? É isso! Que maravilha! Xuxa, então você é pop! Arrasou! Tem mais! Tem mais, o que nós temos? Alguma notícia! Dol é boneca em inglês. Antigamente chamavam travestis de boneca. Não adoto o apelido porque não sou travesti. O preconceito vem da própria comunidade. As pessoas não percebem que estão desrespeitando a luta das mulheres trans. Se me chamar de Dol, eu não atendo. Também... Isso foi uma frase sua? Foi, é uma entrevista pro UOL, acho que do ano passado. E eu acho que é uma maneira subliminar de me chamar de travesti, sim. A galera, então... Você entendia que as pessoas... E depois, esse apelido, você pode ver nas minhas redes sociais, ninguém me chama assim. Entendi. Esse apelido é um código que eles têm nesses grupos que eu falei, nessas páginas. É que me chamam assim. Então, eu acho que é uma coisa pejorativa. Mas não me incomoda. Do jeito que chamar. Então, as pessoas, elas... Você acha que se confundem você como artista ou até mesmo como uma mulher trans? O meu público não é público hétero. Tá. Então, não venha pra cá dizer que se confunde, porque tá um careca de saber. Já expliquei várias vezes a diferença de um artista transformista, que eu sou, para uma mulher trans, para uma travesti, para... Para um drag. Para uma drag queen, que eu não sou também. Adoraria, acho lindo, né? Mas eu não sou. Então, não é que as pessoas se confundem. As pessoas fazem por maldade. Certo. É maldade. E é uma maldade que vem de dentro do meio gay. Porque lá fora, tudo bem alguém ter, assim, uma dúvida... De estar vendo ali uma imagem masculina, feminina, uma coisa meio... Tipo assim, que nem eu tô aqui. É, que nem a gente, ó. Eu tô aqui com peruca e barbado e não sei o quê. Ele é em drag só. Na verdade, o que eu faço aqui é sempre uma homenagem de forma divertida, é... Para a pessoa que vem... Você tá de mara, né? Eu tô de mara, entendeu? Mas, tipo assim... É uma mara horrorosa? É uma mara horrorosa. Coitada da Mara, se ela fosse assim. Mas, na verdade, a ideia é ser divertido aqui no nosso papel. E representar algo assim, tipo referência só. No seu caso, não. Você leva essa personalidade mesmo sua, né? Então, é uma personalidade mais andrógena, sua. Porque hoje a gente vê muito mais. A gente vê, por exemplo, a Vini Freire. Que ela é um menino, que muita gente confunde ele. Ele é um blogueiro. Ela é um menino e ele tem uma imagem mais feminina. Então, hoje... Ele também tem a nossa entrevista dele aqui no nosso canal. Que é incrível entender um pouco sobre isso. É que uma pessoa mais velha vir com essa roupagem... Eu acho que a gente não foi bem aceito, sabe? Mas, agora, essa nova juventude que entende, que sabe... Já tem uma cultura maior, assim, nesse sentido. Acho que eles são muito mais abertos e entendem muito melhor, entendeu? Então, é preconceito, realmente, de gente que não tem conhecimento. É... Tomara. Tomara que seja. Então, mas a galera, então... No começo, com esses grupos, sempre te denominaram como... Esse é um apelido, é um código que eles usam entre eles. Principalmente as páginas e grupos que não... Que são ofensivos. Então, essa notícia não é pop. Então, não é pop. Não, eu acho pop... É pop porque é verdade. Eu falei isso. Tá. Esse é um recorte de uma entrevista que eu dei pro UOL. Tá. No ano passado. Então, é pop, sim. É verdade. Eu falei. Agora, o contexto ali, a verdade por trás disso. Eu acho que não é nada pop. É. Não é nada pop. Então, é um pop, não pop. E fica por aí. E o bode? É pop ou não é pop? É super pop. Ah, pelo amor de Deus, gente. A gente tá olhando pra ele assim, ó. Não, é super pop e eles nem precisam da Luciana de Mendes. E estivemos com quem aqui, amor? Rodrigo Apresentador! Rodrigo, manda suas redes sociais aí pra galera poder te curtir. Vamos lá. Arroba Rodrigo Apresentador em todas. TikTok, Instagram e o canal no YouTube. É o que eu tenho. Ah, eu tenho o Twitter também, que às vezes eu vou lá e provar os preços da sua. Eita! Participando. Arquivo Pop! Arquivo Pop! Agora o Rodrigo vai participar do Arquivo Pop! Oi, Rodrigo. Falar pro fone. Preparado? Oi, gente. Oi, Rú. Tudo bem? Eu tô passando aqui pra dizer pra todo mundo o quanto esse cara aí é inspiração na minha vida. Há muitos anos a gente tem uma amizade incrível, de confidência, de troca, de ajuda. E olha, você me inspira a não desistir dos meus sonhos, tá? Todos os dias a gente acorda querendo sempre dar o nosso melhor para o nosso público e você faz isso com maestria. Mesmo com muita coisa ruim, mesmo com muita gente que não tem o que fazer e acaba te perturbando nas redes sociais, você tá ali, firme e forte, correndo atrás dos seus sonhos e isso é inspirador. Então, obrigado por ser luz. Obrigado por ser um profissional incrível. Obrigado por ajudar tanto a mim quanto tanta gente a não desistir dos seus sonhos. E olha, eu vou estar sempre na primeira fileira pra te aplaudir de pé. Amo você. Conte sempre comigo e ó, sucesso e vida longa pra você. Um beijo, te amo. Tchau, gente. Olha... Que lindo! Quem que é esse? Vocês conheciam ele? Não, quem que é? Segura, segura, segura. A produção colocou nem nome. Como é que vocês... Ai, é a nossa produção, querido. Você entrou no nosso arquivo confidencial, que a nossa produção já foi soltando o vídeo. Gente, o Marquinho Fonte, ele é meu... Nossa! O que que é? Eu não esperava. O que que é? Uma pessoa de poucos amigos na mão é difícil, né? Exato! E esse é meu amigo mesmo, de cagar de porta aberta. Por quê? Ele me conheceu, eu não era... Porque muitas amizades, contatos e pessoas que chegaram na minha vida, foi depois que eu aconteci como o Rodrigo Xuxa. Ele veio antes. Antes do Rodrigo Xuxa. Antes de tudo. Na época do Orkut, que eu era só animador de festa na minha cidade, ele já me adicionou e a gente já... E ele é de Santos. Olha só! E aí depois, claro, a gente fez vários encontros e eu fiz show na festa dele. E ele também é influenciador, ele tem um canal incrível, é entrevistador, apresentador inteligentíssimo. Olha só! Nossa, eu amo o Marquinho. É que você não entendeu muito bem, é que a gente tem aqui um arquivo pop. A gente não poderia deixar de te homenagear, porque você é um artista incrível. Então a gente tem esse quadro pra algumas pessoas que a gente traz aqui no nosso canal. E aí a gente fez esse quadro pra você. Ai, que duro! Eu amei! Tá preparado? Tem mais coisa? Tem mais! Vamos ver, o que tem mais aí, produção? Fica pro fone, olha… Bom, olha eu aqui mais uma vez, essa homenagem linda pro Rô. Falar do Rodrigo é falar de uma pessoa que se supera a cada dia. Eu admiro demais o esforço dele, a dedicação dele pelo trabalho dele, né? E ter o Rodrigo assim como o meu melhor amigo, na qual a gente pode contar um com o outro sempre, é muito bom, né? Eu acho que isso é um privilégio que poucos tem de conhecer o Rodrigo de perto. Eu tenho esse privilégio e posso dizer que o Rodrigo é uma pessoa incrível. Então assim, Rô, te desejo todo o sucesso do mundo. Amigo, eu tô aqui sempre pro que precisar, tá bom? E conte comigo, tá? Não sou muito bom com as palavras, né? Mas eu estou aqui porque você merece essa homenagem maravilhosa. Que lindo! Olha, esse é o Rafael Dalcors, meu melhor amigo e ele começou sendo só meu cabeleireiro. Eu tô com a voz embargada, é chato isso. E ele, esse é meu amigo assim mesmo, ele conhece o Rodrigo desmontado, sem make. Eu fico na casa dele sempre quando eu venho a São Paulo. Então a gente é aquele amigo meu, sabe? Como a expressão que eu usei com o Marquinho, eu vou usar pra ele. É um amigo de cagar de porta aberta. Que são os poucos. É difícil fazer um arquivo confidencial com esse garoto, entendeu? Foi, foi difícil encontrar os amigos pra ele cagar de porta aberta. Eu não tenho, eu não tenho amigos. O Marquinho é um, é o Rafa. E tem mais algum, um ou dois, que são a Nayara, que é a minha melhor amiga. Mas essa não fala, não dá entrevista de jeito. Não vai falar, entendeu? A gente também tem algumas fotos dele sua. Até não acredito que ela esteja aí, não, não está. Vamos ver as fotos que a gente conseguiu aqui, ó. Cadê as fotos, produção? Próximo, produção. Olha! Essa aí foi semana passada. Essa faz pouco tempo, né? Você é criancinha. Esse daí… Você é filho único? Não, eu tenho mais dois irmãos. Dois irmãos. E tem dois que faleceram de acidente. Nossa, sério? Pequenininhos morreram. Que lindinho. Você é filho mais velho? Sou do meio, e é uma merda. É. Porque você tem que dar tudo pro mais novo. Ah, você tem que entender, ele é mais novo. Entendi. Dá pra ele, depois eu compro outro pra você e nunca come. E tem que respeitar a mais velha, porque é a mais velha, entendeu? Ficou ali no meio do sanduíche. Ah, é uma merda. Próximo, tem mais fotos? Ah, mas deixa eu falar… Volta ali, volta. Volta, comenta a foto. A foto é de 35 anos atrás. Da badeira. Porque isso é em 89, eu tinha meses de vida. Eu vou fazer agora em abril, dia 19, 35. 35 anos atrás. É, Arianna, eu sou dia 17 de abril. Eu sou dia 19 mesmo de dormir no mercado. Quem mais? Vamos ver. Aí, ó. Ai, que lindo. Isso daí foi no aniversário de alguém, eu não sei. Nossa, mas da onde essa foto vocês conseguiram? Ai, a gente é assim. Porque a outra tem na minha rede social. E essa? É a nossa produção, é da badeira. Faltam os dentes ali, Rodrigo. Estava faltando. Seis anos, sete anos. Já barbarizava na escola aí, né? Já. Já o cabelinho meu, loirinho, puxadinho. Sempre fui louro. Olhando pra essa foto hoje, pra esse garoto, o que você diria pra ele? O que o Rodrigo hoje diria pro Rodrigo na infância? Olha, eu diria pra ele, vão te ofender, vão desdenhar, vão dizer pra você que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Mas você vai no programa da Hebe, sim. Ah, é isso. E vai conseguir. E vai conquistar tudo. Maravilhoso. Que lindo. Próximo. Tem mais? Ah lá, gente. Olha, essa é antiguerrima também. Acho que eu tinha um aninho. Pofinho. Pocacãozinho, né? Adoro jardineira, até hoje. A gente chama de jardineira lá no sul. É, jardineira. Você era muito chorão quando era criança? Não, a minha mãe até fala que eu não chorava, ela ia no berço ver se eu tava vivo. Tava tudo certo. Porque eu não chorava, eu não me mexia. Do jeito que ela me botava, eu ficava. Eu nunca fui uma criança de incomodar, de chorar, de fazer bagulho. Não. Vamos lá, tem mais, não tem? Ah lá, na minha… Isso é aniversário. Eu ia em todos os aniversários. Isso acho que era aniversário de algum vizinho. Olha que bonitinho. Lindo. Segurando o chapeuzinho. Os olhos vermelhos com aquela foto que todo mundo ficava com o flete do olho vermelho. Já me ajeitando, ó, já dando close. Ai, ó o cabelão! Olha esse cabelo! Muito surfista, né? Eu amei. Uma coisa franja de lado. Já tinha a cara de peralta aí, já. E louro, né? Lourinho. Lindo. Quantos anos você tinha, mais ou menos, aí? Eu acho que isso daí foi… Logo que eu cheguei em Balneário, devia ter uns dois, três anos. Pequenininho. É. Tinha a cara de sapeca. Sim, sim. Próximo. Ah, e também pequeno. Acho que essa foi antes daquela. Foi uns dias… Um ano antes. Tem mais? Olha o cabelinho. Que graça. Uma delícia. Lindo. Eu acho lindo. Aí, olha, já tá maior já. Aí, eu já tinha uns oito, nove. Já tinha os traços seus aí. Já vê mais você e seu rosto hoje. É, loirinho também. Aí não era descolorido ainda, era natural. Pegar o sol de Balneário, entendeu? Um garoto da praia, um californiano, gata. Nessa época, acho que eu já era fã da tiazinha. Já rolava, já. Tem mais produção? Ah! Que lindo! Já pegou toda a infância. Que susto! Achei que ia ter uns nude meu. Será? Que a gente encontra a próxima, a gente vai ter já a versão das tiazinhas sua. Rodrigo, essa é a nossa homenagem pra você. Ai, adorei. A gente gostou muito que você veio contar um pouco da tua história pra gente, viu? A gente acompanha você no teu canal, sabe a tua evolução. E é isso que a gente se inspira também, porque a gente também é novo aqui, né amor? É, na internet. A gente sabe o quanto é difícil montar um cenário, comprar uma câmera, publicar um vídeo, editar um vídeo. Eu troquei de câmera agora, pode ver que meu canal tá mais colorido, mais HD. Porque eu troquei de câmera e tô pagando ela ainda. É isso, meu querido. A gente sabe que tem três aqui, ó. É babadeiro, é. E é complicado você conseguir fazer tudo isso, porque não é barato, não é fácil. Não tem um retorno também assim, incrível. Não tem. Porque as pessoas ficam muito seduzidas com a internet, muita gente quer ser influenciador. Muita gente quer fazer canal no YouTube achando que vai ganhar grana, achando que vai ficar rico. Porque vê os influenciadores com mansão, carrão, é tudo alugado. Você não vai ficar rico de imediato, você não vai ter 100 mil inscritos e achar que vai ganhar 100 mil reais por mês. Não vai. Meu canal não rende. Eu tenho 25 mil inscritos e meu canal rende de vez em quando. Um mês sim, um mês não, outro mês lá cai assim um pouquinho. Mas é uma grana que não dá pra viver, uma grana que não dá pra fazer muita coisa. Então as pessoas ficam seduzidas e as pessoas vêm perguntar pra mim. Que dica que você dá? A dica que eu dou, faça por amor. Faça porque você gosta e faça porque é uma maneira de você se expressar e externar aquilo que você gosta de fazer. É isso. Mas não pensando no dinheiro. Sim. Que lindo, é isso. Estamos aqui por isso, por amor. A gente tem a nossa profissão, a gente abriu o canal por uma questão mesmo de uma expressão artística. E querendo também trazer, às vezes, personalidades que às vezes não tinham voz em algum momento. Então poder dar voz a essas pessoas e trazer a história delas de referência. Porque todo mundo tá vendo tudo o que tá acontecendo, mas não tem a noção de como o Rodrigo chegou lá. Como que foi a luta dele. Como que é o papel dele hoje, entendeu? Então entender um pouco mais. Então abrir esse espaço pra criar esse momento. Porque você no seu canal não vai ficar falando, ah, eu passei por isso. Não. Não tem sentido. Então, mas aqui tem sentido, né? Então trazer essa voz pra vocês. Não, e quantas vezes de, na gravação mesmo, quanta coisa eu já passei antes de começar o gravando. Então, é babado. Naquele dia, quanta coisa que já aconteceu. Sim, sim. Às vezes eu tô trechinho, às vezes eu não tô muito bem. Ô, vai falar pra gente. Às vezes você tá, né, acontece alguma coisa que te chateia. Sim. Mas a gente tá ali, tá tentando, tá firme, forte, levando alegria, levando entretenimento pras pessoas. Eu acho que a missão é essa. É isso, isso mesmo. Parabéns, viu, Rodrigo. Obrigado, viu, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, olha, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. Olha, se inscrevam no nosso canal. Ativa o sininho de notificação. Dá o like, dá o joinha. Tem a nossa página de cortes, o Pod é Pop Cortes. Tem também no nosso canal agora do YouTube, o Giro do Pod é Pop. Tem a entrevista com o Rodrigo, com muito mais. É só vocês poderem entrar lá e se esbanjarem. Comente. Tem a gente no Disney, no Spotify, no Soundcloud. Tem também o Rodrigo apresentador no canal dele, não é, Rodrigo? Uhum. E ninguém é concorrência aqui, né, Rodrigo? Aqui a gente aprende que, tipo, na internet tem espaço pra todos. E que a gente só vai crescer se a gente se ajudar, se a gente se apoiar. E um dia que o Rodrigo quiser que a gente vá lá, a gente vai lá também, entendeu? Vai fazer uma visita. Vou fazer uma visita. Eu adoro. Que a gente vai, às vezes, pro Sul. A gente pode combinar. Tem os patrocinadores agora, vamos lá. Tem patrocinadores. Que é o que ajuda a gente aqui. Império dos leques. O Império dos leques faz leques personalizados pra você aí de casa. E pra grandes celebridades. É. Então, se você quer ter um leque personalizado com a sua imagem, com o seu nome, com a sua logo, a Império faz pra você. E a Império mandou um presentão aqui pra você, Rodrigo. Pra você, Rodrigo. Eu não acredito. Eu amo. Você gosta de leque? Você sabe que eu vou, em julho, estreia no meu canal Divas Drags que inspiram. Olha. E eu criei a Rodrigue Maravilha, que eu vou ser a drag. Ah, você vai criar uma drag tipo RuPaul, assim. Sabe abrir o leque? Eu sei, você acha? Bora, vai, vamos ver. Bora, bora, vamos ver. Deixa eu só ver qual é o leque. Olha lá, ó. Um, dois, três e… Olha! Gostou do leque? Lindo, né? Nossa. E eu vou usar esse leque nas minhas gravações do Divas que inspiram um drag. Ah, usa! Que legal. Porque era o que tava faltando pra minha drag, um leque. Falta um leque. Já ganhou. Só joga uma purpurina aí a mais que vai ficar muito simples pra sua drag, tenho certeza. Rodrigue, e tá sendo fácil chamar as drags? Nada, menina. Elas não aceitam. Você tá brincando? Meu canal ainda é pequeno e tem drags que eu gostaria de homenagear, que não dá entrevista assim pra quem tá começando. Mas eu não vou deixar de ficar apaixonado por elas e respeitar a história delas. Mas não tá fácil, não. Umas já falaram que não pode, vão tá gripada. Ah, já vai tá gripada na época. Mas calma. Mas vamos dizer, Red Tag… Como é que é? Divas? Divas Drags que inspiram. Red Tag, Divas Drags que inspiram. Galera, vamos apoiar. Vamos marcar aqui quem é a drag que você quer ver lá no Rodrigo. Mas já tem duas maravilhosas, confirmado. Já marca lá também. Penélope Dinho. Ah, é a Penélope. É sem palavras, tá? Tem entrevista com ela aqui no nosso canal. E a Vera Ronzela maravilhosa. A Vera Ronzela eu não conheço essa. Ela tá sempre com a Penélope também, maravilhosa. Sério? Vamos pegar uma drag de São Paulo. E também você tem que aproveitar pegar as drags também do Sul, que tem umas drags incríveis lá. Van Grega, de Curitiba. É, então aproveitar e dar visibilidade pra essas moças, que às vezes elas também tem dificuldade. A gente também traz aqui. Mas a gente sabe que às vezes a distância é um problema. E como você tá mais perto de lá, às vezes até é mais fácil pra galera ir. Pra atingir esse público maravilhoso. Tem outro patrocinador aí. Vamos ver. Próximo. Show Cover, Produções Artísticas. Você aí que tem um filho e uma filha, uma criança, ou quer fazer uma festa ou um evento grande, uma confraternização, entre em contato com a gente da Show Cover que a gente tem os melhores personagens pra sua festa. Assim como o Rodrigo no início de carreira, a Show Cover faz animações de festas pra você. Então pode ser um personagem, pode ser um cover, pode ser um moleco, pode ser uma animadora de festa, uma pintura de rosto. A Show Cover leva pra você toda essa alegria. Entre lá no Instagram da Show Cover que vocês vão ver mais de 200 personagens, tá bom? Show Cover personagens. Próximo. Ponto E, estética e beleza. Pra você que quer cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, de processos de anti-envelhecimento, cuidados com o corpo, a Ponto E cuida disso pra você. Então se você tá interessado aí na sua saúde, vá na Ponto E. E me fala, Rodrigo, você gosta de cuidados com a pele? Você gosta de fazer alguma coisa na estética? Assim, procedimento não, mas skincare eu faço. Inclusive tem no meu canal, parte 1, parte 2 do meu skincare em detalhes. Mas há coisas mais avançadas, por exemplo, limpeza de pele, às vezes por uma profissional, algum procedimento de peeling chega a fazer? Peeling nunca fiz, eu tenho medo. Mas peeling? Vai lá na nossa clínica, eu vou. Acho que é um presente pra você lá. Então tá, eu vou. Já faz um vlog, já faz o conteúdo… É, porque a pessoa que faz tanta maquiagem tem que ter um cuidado, às vezes, um pouco mais avançado pra fechar os poros. Eu acho interessantíssimo esse fenol. Mas é, o fenol que não, mas é que ele é incrível, só que ele é feito a nível já hospitalar, já uma coisa com anestesia. Mas eu tenho medo já. A gente faz lá na clínica o fenol modificado, que ele é bem menos agressivo, ele só vai dar aquela descamada legal, fechar um pouco os poros e tirar um pouco das marcas. É ótimo. E recupera rápido, nos sete dias você já tá assim, ó, chuchu na serra. Ah, então adoro. Arrasou. E você aí de casa que quer ser um dos nossos patrocinadores, é só entrar em contato com a gente que a gente vai colocar você aqui na tela, como que a gente fez com as outras empresas. Vai colocar o vídeo da boneca. E aí vocês entram em contato pra gente poder negociar aqui, pra poder rolar, né amor? Tem que ter um patrocínio, né Rodrigo? Tem que rolar, né? Tem que rolar um patrocínio, as manas têm que ajudar as manas, entendeu? Pra continuar fazendo coisa com qualidade, entendeu? Pra pagar a câmera, né? Pra pagar o Uber do convidado, o energético, a gente precisa de ajuda, gente! Rodrigo, obrigado por você ter vindo mais uma vez, viu? Ah, eu que agradeço. A gente amou. Fiquei muito feliz, achei que passou tão rápido, né? Foi, mas foi uma história ainda. Mas foi uma delícia! É, adorei. Obrigado, viu gente? A gente vai ficando por aqui, e o Pod é o quê, Henrique? O Pod é pop, amiga mulher, até a próxima! Tchau, gente! Um beijão! E agora vocês... Da internet para você! O Pod é pop! O Pod é pop! O Pod é pop! O Pod é pop!